1 milhão e 700 mil anos atrás, o mundo estava repleto de grandes perigos. Ficar vivo era um desafio avassalador. Era caçar ou ser caçado, matar ou morrer. Ficar vivo era um desafio. Esta é a história de como nos tornamos o que somos hoje. O gênero humano apareceu pela primeira vez no leste da África há 2 milhões e meio de anos. Foi o início da jornada épica da evolução humana. Era um mundo cheio de predadores e comedores de carniça. Os humanos primitivos ou hominídeos viviam ao lado de feras terríveis. Mas eram hominídeos que não caçavam, apenas comiam carniça. Ao contrário desse megantérion, que era um felino de dentes de sapre. Esse é o Homo ergaster. Ele era o mais bem sucedido de todos os hominídeos e que tinha também o maior cérebro. O Homo ergaster foi o trampolim para a evolução da nossa espécie. Como outros hominídeos africanos, ele andava sobre duas pernas. O que não facilitava a convivência com predadores muito mais rápidos e ferozes que andavam sobre quatro patas. Esse felino de dentes de sapre tem caninos enormes para cortar a carne, mas nem assim consegue tirar toda a carne da carcaça. Muita comida fica para aqueles que esperam. Ele é um predador formidável que pesa mais de 90 quilos. Para superar as feras, os seres humanos teriam que encontrar uma posição de vantagem. Talvez o Homo ergaster tenha sido o hominídeo mais esperto a andar pelo planeta e o primeiro ser humano carnívoro. Mas para conseguir carne, o Homo ergaster precisa enfrentar o felino de dentes de sapre, se aventurar em campo aberto e colocar sua vida em jogo. Comer a carniça era uma das maneiras de avançar na cadeia alimentar. As lascas de pedra já eram usadas como ferramentas há um milhão de anos. Mas para enfrentar dentes de sapre, esses hominídeos precisariam de armas cortantes, como lâminas, parecidas com os caninos do felino. A carne dos animais de grande porte contém ácidos graxos, é muito nutritiva e comer carne faz com que o cérebro humano cresça. Vale a pena enfrentar o risco. O comedor de carniça precisa estar sempre vigilante. O chefe tem que ser reconhecido. O que faz é que a pi chega? O que faz é que a piña éusst фотографante. O que faz é que a piña éắpar o risco. O que faz é que a piña é!!! O que faz é que a piña é que Draco seuniu? O que faz é que ela é que ela é que a piña... Só sobrevive aquele que tiver mais sorte A vida é curta e brutal Não há nenhum indício de que o homo ergaster tenha enterrado seus mortos Esses dois só conseguiram um osso e alguns fiapos de carne Embora ainda haja muita coisa que não entendemos A energia concentrada derivada da carne foi um fator que ajudou a reforçar nossa evolução O tutano do osso deu aos hominídeos doses maciças de calorias O que significa a energia Podem ter se passado muitas gerações até que conseguíssemos descobrir Como manipular a pedra e fabricar uma ferramenta afiada dos dois lados Mas o que esse humano primitivo está lentamente descobrindo Será uma revolução para nossa espécie A primeira de muitas Nunca saberemos quais foram os eventos do acaso que os levaram a cada invenção Ou como se sentiram nesse momento de realização Esse jovem hominídeo criou uma lâmina Uma ferramenta cortante mais versátil O machado de mão Que rivalizará com os caninos do tigre de dentes de sabre Sabemos pela experiência com elefantes mortos Que o machado de mão consegue cortar a carcaça mais dura E abrir o maior dos ossos Era isso o que esses hominídeos procuravam E o que os levará a dar mais um passo Para se tornarem caçadores mais espertos Super predadores Os seres humanos teriam que aprender a vencer seus rivais em seu próprio jogo Teriam que aprender a caçar Era necessário ter uma ferramenta ainda mais poderosa do que o machado de mão Uma ferramenta de um poder tão grande e com tantas utilidades Que diante dele não só seres humanos Mas também os animais se curvariam Uma ferramenta que eles teriam que dominar antes de subir na cadeia alimentar O fogo Armados com ferramentas de pedra e um cérebro que evoluía lentamente Os descendentes do Homo ergaster saíram da África para iniciar a colonização do mundo Deixaram pequenas pistas sobre sua fantástica caminhada para o norte Entre 1 milhão e 700 mil e 600 mil anos atrás Eles já conheciam o poder fantástico e terrível do fogo como ar Há 300 mil anos, alguns dos sucessores mais evoluídos do Homo ergaster Frequentemente chamados de Homo erectus Estavam vivendo no que é hoje a Europa Ocidental Eles venceram a competição com todas as outras espécies de hominídeos Com o fogo, eles se aqueciam e cozinhavam a carne Tornando-a mais digestiva E descobriram a forma mais eficiente de usá-lo Na caçada O Homo erectus não era mais um comedor de carniça Ele era agora um predador Os caçadores mais experientes, Kool e Sir, organizam a caçada Sua presa é o imponente Megaloceros Com uma galhada de mais de 3 metros de ponta a ponta O alce gigante, hoje extinto, chegava a ter 2 metros e 70 de altura Os caçadores se dividem em dois grupos para dominar a presa Com a experiência, eles aprenderam que a caçada em grupo é mais eficiente do que a ação individual Um único animal grande fornece tanta carne que o risco vale a pena Como os animais, esses caçadores se apoiavam muito mais nos seus instintos e sentidos do que nós o fazemos hoje em dia Eles usavam o ataque pelos flancos e a caça de espera como táticas para levar os animais a ravinas estreitas e a beirada de penhascos até a queda A organização é vital A linguagem, da maneira como a conhecemos, só apareceria dali a 250 mil anos Mas esses hominídeos tinham maneiras próprias de se comunicar Sir manda Ibo na frente como batedor Outros mais atrás esperam com tochas acesas Gu, o caçador mais experiente, lidera a partida Eles têm poucos minutos para levar os alces rochedos acima Só há uma coisa que eles ainda não aprenderam Como manter as tochas acesas na unidade do ar Ainda não, 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 não Toda a experiência passada de geração a geração não consegue ajudá-los nesse momento Eles estão perdendo o controle Os caçadores tornaram-se as presas A evolução humana é contada em parte pelo aumento do tamanho do cérebro Nosso conhecimento sobre o homo ergaster vem do garoto de Nariokotomi de 1 milhão e 600 mil anos atrás no Quênia Ele tinha 11 anos Um fóssil de 785 mil anos e um homo erectus de 10 anos encontrado na Espanha Tem uma capacidade cerebral muito maior Face a face com uma manada de agressivos negaloceros Um caçador sem uma arma que funcione está desprotegido Na ravina que serviria para encurralar o alce gigante Agora são os caçadores que estão encurralados Seer foi gravado Perder um homem é desastroso Num mundo onde as pessoas vivem em pequenos bandos de subsistência Morte e ferimentos graves São o preço que o homo erectus paga Por viver lado a lado com esses grandes animais A perda de Tzir pode ser a diferença entre a fome e a sobrevivência Hoje eles voltaram para casa com dois feridos e sem carne Caçar sozinho aproximando-se muito da presa era extremamente arriscado Descobertas na Espanha mostram que poucos homo erectus machos viviam além da adolescência Não há qualquer indício de que o homo erectus abrisse covas Ou realizasse cerimônias para seus mortos Nunca saberemos se esses homens primitivos sentiam a perda trazida pela morte Eles estavam mais próximos dos grandes animais com os quais dividiam o mundo do que de nós O fogo falhou na caçada Ainda havia coisas sobre as chamas que para eles eram misteriosas Mas eles teriam que dominar todos os seus segredos se quisessem sobreviver Durante milhares de anos os homo erectus lutaram contra o mesmo problema Como manter as tochas acesas na umidade do ar Milhares de anos de tentativas e erros darão uma resposta Ela virá da capacidade de sobrevivência Talvez eles tenham pouca preocupação com os mortos Mas podemos ter certeza de que pessoas que viviam tão próximas à natureza Tinham um grande conhecimento sobre as plantas Distinguiam quais eram comestíveis Quais as épocas de colheita dos frutos E mais importante, conheciam o seu poder de cura Esta substância viscosa é a resina de pinheiro A terebintina Ela não só evita as infecções Como é também fonte de água ras vegetal Um combustível natural A terebintina A terebintina A CIDADE NO BRASIL Nunca saberemos o que desvendou o segredo que eles tanto procuravam. Se foi um acidente da natureza, um relâmpago, uma observação cuidadosa ou apenas tentativa e erro. Mas no final, os homo erectus finalmente conseguiram. Eles agora dominavam completamente o fogo. Ele os mantinha aquecidos, cozinhava comida e afastava os predadores. Depois dessa descoberta, nada voltaria a ser como antes. A chuva é o teste máximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só Híper conhece a fonte da resina. Ela divide seu conhecimento sobre esse toque de pinheiro que caiu. A resina de pinheiro, assim como a água-ras, tem um cheiro característico. A solução de problemas, a cooperação e o compartilhamento do conhecimento serão essenciais para a sobrevivência humana. A resina do pinheiro vai manter as tochas acesas durante muito mais tempo. Essa era a vantagem de que eles precisavam. Ibo e seu grupo podem agora se tornar grandes caçadores. Eles são fortes. São destemidos. Sabem exatamente quando e onde encontrar sua presa. Sabem como a presa reage quando é perseguida. E tem a melhor arma que já fora inventada. A manada de Megaloceros se deparou com a fantástica arma mortal. É mais que o fogo. É o fogo unido ao cérebro humano. A caça se tornará o meio de vida que vai definir o gênero humano pelos próximos 300 mil anos. A última era glacial se abateu sobre a Europa. Grandes mantos de gelo cobrem a Escandinávia e os Alpes. O inverno, com temperaturas abaixo de zero, dura mais de nove meses. O homo erectus já desapareceu há muito tempo. Foi durante um breve verão que seus descendentes, esses neandertais, migraram para o vale desse rio. Os esqueletos que restaram mostram que eles eram baixos e atarracados. Eles contavam com os membros fortes para se aproximar, perseguir e abater. A proximidade ainda era um risco e eles caçavam feras como o bisão gigante. Suas armas são ainda mais mortais. Lanças com pontas de pedra que rasgam o couro e a carne. Com um metro e oitenta de altura nas ancas, o bisão Priscos pesava mais de uma tonelada. É um combate corpo a corpo. Suas lanças eram muito pesadas para serem arremessadas de longe. Eles precisam dar estocadas e fincá-las. Suas lanças eram muito pesadas para serem arremessadas de longe. A lança com ponta causa uma ferida grande e sangramento profuso. Para os neandertais, a matança dos animais é necessária à sobrevivência. Doug, o caçador mais forte, dá o golpe final. Bons tempos para os neandertais. Eles nunca baixavam a guarda, temendo os comedores de carniça à espreita. Seus olhos vasculham constantemente a floresta, procurando o local onde o perigo se esconde. Os caçadores neandertais não eram mais apenas comedores de carniça procurando por carcaças. Eram super-predadores e não competiam com nenhum outro hominídeo, ainda. Os seres humanos primitivos, inclusive os neandertais, moravam em acampamentos temporários a céu aberto. Mas como os neandertais habitavam uma região com tantas cavernas, podiam viver dentro delas, especialmente no inverno. A caverna se tornaria o centro de seu mundo. Havia apenas poucos milhares de neandertais no sul da França, e eles viviam em pequenos grupos. A grande quantidade de nitrogênio encontrada em seus ossos prova que 85% da sua dieta eram constituídos de carne, complementada com plantas e frutos. Eles tinham um conjunto de ferramentas simples, mas eficientes. As mais especializadas até então, implementos mais bem acabados, substituíram o machado de mão. Lâminas de dois gumes para cortar a carne, raspadores de borda curva para limpar e amaciar o couro, e pontas aguçadas para perfurar a pele. E como seus antecessores, eles não desperdiçavam nada. Bantos isolados de neandertais nômades viviam assim, um dia de cada vez, 60 mil anos atrás. A vida havia mudado pouco. Seus cérebros eram maiores que os nossos, o que não significa que atingiram nosso nível de inteligência. Enquanto discutiam a caça do dia, eles se depararam com um mistério. Para Nock, parecia um pedaço de chifre, mas era reto e afiado. Outros seres humanos haviam feito aquilo, não eles. Nem mesmo o caçador mais forte, Doug, consegue descobrir. Nock sabe que as renas não lutam com bisões. Como esse estranho pedaço de chifre entrou na carne? Não ou não? Lor quer guardar esse objeto estranho como troféu. Mas Doug fica com essa honra. Ele teve coragem suficiente para dar a primeira estocada. Este pequeno objeto teria um impacto profundo no destino dos neandertais. Eles não tinham como saber que não eram os únicos seres humanos que existiam no mundo. Os tempos já não estão tão bons para os neandertais. A neve cobre o solo há meses. É demais, mesmo para um povo já tão bem adaptado à era glacial. Os caçadores tinham que se aventurar em áreas cada vez mais distantes, pois os animais que caçavam migravam constantemente atrás de comida. Doug só conseguiu encontrar dois esquilos pequenos. Se eles continuarem ali, vão morrer de fome. Eles sabem que não há mais nada no lugar de onde vieram, lá onde o sol se põe. Mas para o leste, em direção ao nascer do sol, há um lugar melhor para caçar. Eles já estiveram lá, mas no verão. A tentativa de uma migração no inverno é morte certa para o bando. Só os caçadores mais fortes irão. Na época dos neandertais, os seres humanos eram capazes de dizer coisas básicas. Eles têm um cérebro maior que seus antecessores. A primeira prova tangível de fala entre os humanos pré-históricos é um osso ióide de neandertal de 60 mil anos. É o ióide que ancora os músculos das cordas vocais. Ele foi encontrado em Israel. Esses caçadores estão há cinco dias procurando um sinal qualquer de caça. Eles são a única esperança para o resto do grupo, que ficou para trás. E ainda não viram nada. Lor, Noc e Doug andaram até agora muito mais do que o normal para uma caçada. Atravessaram montanhas indo de vale em vale, pois é nos vales que eles esperam encontrar um animal de grande porte. O tempo é seu adversário. As peles que eles vestem e calçam não protegem completamente do frio e da umidade. A agulha de osso que asseguraria uma roupa à prova d'água ainda não havia sido inventada. A luta prossegue durante vários dias. Agora, o norte da Europa está coberto pelo gelo que não para de se expandir. A era glacial provocou enormes mudanças no clima. Todas as suas soberbas habilidades de caçadores são inúteis. Eles não viram qualquer pegada nem sentiram a presença dos grandes animais. Seu físico bem adaptado foi testado até o limite. Os neandertais haviam desenvolvido os narizes largos para aquecer a respiração e seus corpos atarracados retinham mais água no clima frio. Mesmo assim, aquilo era mais do que eles conseguiam suportar. Outra noite vem chegando. A temperatura cai rapidamente. Era preciso encontrar abrigo ou eles morreriam expostos ao frio. E quando a esperança está quase no fim, eles encontram o que estavam procurando. uma formação rochosa. Este é o abrigo que os neandertais procuravam nas migrações. Foi o puro desespero o que os trouxe aqui no mais cruel dos invernos em que as poucas horas do dia são frias e nas longas noites a temperatura cai abaixo de zero. Doug recolhe a madeira de que eles precisam para fazer fogo e manter lobos e comedores de carniça afastados, apesar do pouco que eles teriam a oferecer. Pelas camadas compensadas de cinzas e carvão vegetal encontradas no chão das cavernas, descobrimos que os neandertais faziam fogueiras. E eles não conseguiriam sobreviver perto dos lençóis de gelo do norte sem elas. Um homem da era glacial de 5 mil anos de idade encontrado nos Alpes tiroleses carregava cogumelos fomes fomentários. Eles crescem nas cascas de árvores mortas e são excelentes para manter uma fogueira acesa dias seguidos. Os neandertais compartilham o último pedaço de carne seca. É fácil de carregar e uma das primeiras maneiras de se conservar a comida. Nock está enfraquecendo-o rapidamente. Doug encontra algo que lhe acha familiar. É parecido com o pedaço de chifre que eles encontraram em sua caverna. Percebem que é algo essencial, mas não sabem o que é. E então, Nock vê mais alguma coisa. Alguém fez isso, mas não foi nenhum deles. Parece um visão, mas está claro que não é. O estranho chifre de cervo. O bisão que não é um bisão. Eles acordam sabendo que é o dia em que terão que encontrar um animal e matá-lo. Nock. Não, não. 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 Amém. A noite levou o Noque. A noite levou o Noque. Os Neandertais abrem uma cova com uma pá feita de casca de árvore. A noite levou o Noque. Eles ainda não são como nós, mas são pessoas que têm sentimentos. Eles enterraram o pedaço de chifre de cervo com o amigo. Por causa da sepultura de um homem velho em La Chapelle, na França, que foi encontrado com pigmentos vermelhos espalhados sobre a cabeça, sabemos que os Neandertais, diferente de seus ancestrais, de vez em quando enterravam seus mortos. Não sabemos se eles acreditavam em vida após a morte, mas foram os primeiros a deixar indícios de tais cuidados. Como restaram apenas dois deles, a possibilidade de uma boa caçada a favor dos Neandertais é mínima. Como todos os hominídeos, seus sentidos conseguem perceber a presença de animais. Eles sentem que os bisões não devem estar longe. Era isso que eles procuravam. Os bisões passaram por aqui recentemente. É preciso não apenas habilidade, mas coragem para rastrear uma fera de uma tonelada. E esta não é uma caçada de verão. A neve a torna ainda mais perigosa. E o visão também tem uma audição aguçada, assim como seu olfato. Contando apenas com lanças de ponta de pedra, eles enfrentam o momento da verdade. Esses caçadores sabem que a única maneira de conseguir um abate é separando um bisão da manata. Um confronto cara a cara é sua única chance. Há mais de quatro metros e meio de neve sobre seus pés. É difícil se movimentar com as lanças pesadas. Para chegarem perto o suficiente, eles têm de ter muito cuidado. Os bisões se assustam com facilidade. Os bisões se assustam com as lanças pesadas. Mas eles não estão sozinhos. Lor vê a sua chance. A Valência? O quintal... O um... Ojalá? Ojalá? O bisão foi abatido. Alguém chegou antes dos Neandertais, mas quem? Eles estão frente a frente com dois estranhos. Eles são mais magros, eles têm o crânio arredondado, como o dos homens modernos. Não são pessoas como eles. Suas lanças são muito mais finas e leves. Eles podem arremessá-las à distância. Durante centenas de milhares de anos, os Neandertais haviam sido os únicos habitantes da Europa. Lor, Doug e seu grupo não terão futuro. Seu lugar na história será usurpado por uma nova raça de seres humanos, usando uma arma ainda mais avançada. A lança com ponta de chifra. E eles terão a mesma potência cerebral e habilidades que temos hoje. Este encontro com os recém-chegados é para os Neandertais o começo do fim. Eles não sobreviverão. Eles conheceram os homens de Cro-Magnon. Essas novas pessoas, os homo sapiens sapiens, se tornarão os maiores de todos os caçadores. Os incontestáveis mestres do planeta. Eles serão nós. Versão Brasileira DPN Santos DPN Santos DPN Santos Europa, 15 mil anos atrás A última grande era glacial está terminando. Há dois milhões de anos, os seres humanos vêm lutando para dominar as grandes esferas com as quais dividem o planeta. Eles vivem num mundo hostil, repleto de animais imensos e perigosos. Esta é a história do maior triunfo da espécie humana. Este é Zori, um caçador da última era glacial. Ele e seu clã procuram abrigo numa das cavernas do sul da França. Aqui, as cavernas são essenciais para os hominídeos e para as feras com as quais dividem o mundo. Zori foi mandado na frente para verificar se a caverna já estava ocupada. Ele perturbou a hibernação de alguém. Um urso zespeleus, ou urso das cavernas, já estava lá. O clã se vê frente a frente com um formidável urso feroz de 4 metros e meio de altura e 450 quilos. Ele é o maior carnívoro europeu que eles virão a conhecer. 15 mil anos atrás, os homens de Cro-Magnon eram os únicos habitantes do oeste europeu. Eles estão entre os primeiros seres humanos modernos. O ápice de 2 milhões de anos de evolução humana. Não são muito diferentes de nós. Podem pensar e sentir da mesma maneira que a gente. Embora nunca saberemos qual era a sua língua e nem se davam nomes uns aos outros. O que sabemos é que tinham a capacidade da fala. Boko, o xamã desse pequeno grupo, culpa Zori pela morte de um de seus caçadores. Zori é aprendiz de Boko. São pessoas que acreditam na vida após a morte. E deixaram seus cemitérios para provar isso. O xamã ajuda a fazer com que o mundo em que vivem tenha sentido. Eles têm diversos papéis, como o curandeiro, profeta e guardião do conhecimento do clã. Boko sabe que Zori é o culpado pela morte do homem. Renique e Tiekko também sabem disso. Se Zori quer ser o próximo xamã, ele terá que se redimir. Para sobreviver em um grupo pequeno e íntimo, seus integrantes têm que trabalhar juntos. Boko precisa consertar a situação. Zori! Zori! Zori precisa ser posto à prova e liderar uma caça ritual que assegurará ao homem morto a passagem para o próximo mundo. Zori! Zori aceita o desafio. Antes de mais nada, ele precisa determinar que animal caçar. O povo de Cro-Magnon vivia intimamente ligado ao espírito de suas presas. Relutantes, Renique e Tiekko seguem Zori através do vale. Mas precisam de algo para ajudá-los em sua aventura. Suas condições eram diferentes das nossas e eles só podiam trabalhar com o que a natureza oferecia. Zori está pensando em alguma coisa. Zori! Ele achou o que estava procurando, a bela dona. Os homens de Cro-Magnon podem ter usado bagas venenosas que causam alucinações. As bagas poderiam matá-los. Elas são amargas, mas Zori sabe que a bela dona revelará a fera que devem caçar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A magia da Bela Dona começa a funcionar. A CIDADE NO BRASIL Algumas das feras mais perigosas daquela época estão pintadas nas paredes das cavernas. A CIDADE NO BRASIL Os espíritos disseram que sua presa deverá ser o auroque, o grande bovino selvagem. Alguns peritos acham que os caçadores derivavam poderes sobrenaturais dos animais que pintavam nas paredes das cavernas. Na visão que eles tiveram, o espírito disse que caçassem uma fera cujo status era mítico. Só os caçadores mais audaciosos conseguem apanhar um auroque, animal capaz de matar um homem com uma sacudidela dos chifres. O risco é que eles acabem passando de caçador a caça. Suas lanças têm pontas de chifre em forma de projétil, e o atirador de lanças é uma revolução tecnológica, que a joga muito mais longe, mais rápido e com maior precisão. Seus sentidos estão tão harmonizados com o ambiente, que eles percebem que a presa não está muito longe. Os caçadores conheciam e conseguiam imitar o chamado dos animais. Na aproximação, eles usam todos os seus sentidos. Um auroque de quase uma tonelada, e com um péssimo temperamento. Um auroque de quase uma tonelada, e com um péssimo temperamento. Tirem! 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 É ele? Ou eles? Os espíritos estão felizes com as atitudes de Zori. Ele ganhou o respeito dos caçadores. O espírito do homem morto irá para o além. Zori foi feito para ser um xamã. Aqui a caçada é mais do que uma questão de sobrevivência. É um ritual para se comunicar com o mundo espiritual. Mas bem longe, ao leste, o mundo está mudando e os humanos se movimentam. É uma jornada da qual não voltarão. Às vezes encontramos uma figura humana na arte do homem de Cro-Magnon, talvez um feiticeiro ou um xamã, como este homem com cabeça de cervo pintado na parede da caverna de Trois Frères, no sudoeste da França. Anos de pesquisa das antigas pinturas rupestres do povo sã da África do Sul podem revelar alguns dos segredos do xamã do homem de Cro-Magnon. Especura-se que uma vez passada a visão da caçada, ele registrava as memórias de seu estado alterado nas paredes da caverna. A Europa já está há milhares de anos tomada pela última era glacial. O adaptável homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens sapiens, começa a espalhar-se pelo mundo. A Ásia se juntou à América por meio de uma grande ponte de terra, Beríngia. Com invernos rigorosos e grandes oscilações de temperatura, Beríngia teve um dos climas mais severos de que se tem notícia. O verão durava menos de dois meses. Esta é a terra da megafauna, ou seja, dos grandes animais. Eles caminham longas distâncias em busca de comida. E aonde vão, são seguidos pelos seres humanos que estão atrás de carne. Mas há 13 mil anos, o clima da Beríngia estava mudando. A quantidade de animais diminuía. E os longos invernos chegavam ao fim. Um mamutos primigênios de 7 toneladas e muito zangado. E aonde vão, são seguidos pelos seres humanos que estão atrás de carne. Os três caçadores podem ter perdido esta batalha, mas feriram gravemente o mamute. As mulheres deste pequeno povoamento estão esperando a volta dos homens há semanas. Elas aprenderam a se adaptar ao frio. Construíram um abrigo com ossos e couro de mamute. É um monumento ao lugar que o animal ocupa em suas vidas. Fizeram roupas quentes usando uma nova invenção que revolucionou suas vidas. A agulha de osso. Esta flor não deveria estar aqui nesta época do ano. É o mau presságio, o primeiro de muitos. Elas sabem há gerações que o solo congelado com sua camada de geada permanente funciona como uma geladeira natural, mas ele está mais quente que o normal. O que elas não sabem é que a era glacial está chegando ao fim. O chão já está amolecendo. A carne de mamute da última caçada está apodrecendo. O planejamento foi inútil. A natureza as traiu. Ernick, Sela e Una estão começando a perceber que os homens não vão voltar. E se perguntam o que acontecerá com elas. Numa terra com poucas plantas comestíveis, elas precisam de carne para sobreviver. No dia seguinte, a pura engenhosidade humana vem ao seu socorro. Quando a era glacial vai chegando ao fim e os grandes mamíferos morrem, elas passam a pescar. Com armas e ferramentas mais sofisticadas, é possível pescar na água rasa. Elas usam arpões com pontas leves de osso, em vez das pesadas pontas de pedra usadas nas grandes caçadas. E então, outro mau preságio. Parece o couro de mamute da sua cabana. O vento feroz da tundra levou seus telhados embora. Os lobos tiraram vantagem dessa ausência. Os homens se foram. A comida está apodrecendo. Elas perderam suas casas. A vida na tundra está no limite. Outra noite a sós. Estas peles não serão suficientes para mantê-las aquecidas. Elas não podem viver na tundra fria sem abrigo. Morrerão por causa da exposição. Ernick e Sela sabem que precisam encontrar outro grupo se quiserem sobreviver. Não era raro que mulheres em dificuldades se juntassem a outro grupo no qual talvez tivessem parentes. Elas viviam numa terra vasta e hostil que conheciam como a palma de sua mão. Estavam acostumadas a percorrer longas distâncias e seguirão por esses caminhos. Conhecemos a terra que elas estão atravessando, estudando o fundo do mar e o pólen fossilizado. Mas sabemos pouco sobre o modo de vida dos habitantes de Beríngia. As informações que temos são da Sibéria e do Alasca. Alcançaram a casa de seus familiares, mas não há sinal de vida. Esta cabana estava lá no alto. O clima foi esquentando e as geleiras derreteram. O nível do mar perto da costa aumentava a cada ano. Ernick cresceu aqui e se lembra de como era a paisagem. Terra até onde se conseguia enxergar. Una não entende por que seus parentes construíram uma casa num lugar tão ruim. Ela não faz ideia de que aquele lugar dentro de alguns anos será o fundo do oceano. Logo, a ponte de terra será alagada pelo mar e o velho mundo ficará para sempre separado do novo. Não há mais ninguém. Elas estão sozinhas. O mamute esteve por aqui. Há caçadores pela frente. O mamute se separou da manada que atravessou o rio, mas não há sinal dos caçadores. Ernick pode ver as lanças encravadas no animal. As feridas o tornaram mais lento, uma boa oportunidade para as mulheres. Caçar o mamute é novidade para elas, mas se querem sobreviver, não há escolha. Elas observaram essas caçadas durante muitos anos e acreditam que sabem o que fazer. A primeira estratégia do caçador é isolar a presa do resto da manada. O primeiro passo já foi dado. Sela não deixará seu bebê. Seria um convite para os predadores. Para ter sucesso, elas precisam cooperar. Segundo passo. Sela se movimenta para distrair o mamute. É como um elefante. Ele poderia tentar um último ataque. Ernick sabe que tem que atingir os pulmões ou o estômago, onde o animal é mais vulnerável. Os mamutes tiveram um papel importante na vida dos habitantes de Beríngia. Com a ponte de terra agora embaixo d'água, nossos melhores indícios vêm de Mesirich, na Ucrânia. Lá, os caçadores da Era Glacial construíram moradias com estrutura de ossos de mamute e tetos feitos com o seu couro. Os arqueólogos encontraram depósitos cheios de ossos e animais da mesma região. Aqui, as pessoas mantinham a carne fresca na geada permanente. Ernick! 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 O mamute está ferido, mas não mortalmente. A lança tem que penetrar não apenas a camada de pelagem externa, mas também outros 15 centímetros de lã da camada interna. Ainda não é tarde para uma batalha final. A exaustão e o sangue logo cobram seu tributo. A exaustão e o sangue logo cobram seu tributo. Com engenhosidade e habilidade, elas resistiram nesse mundo de frio doloroso que parece interminável. Mas a má sorte das mulheres chegou ao fim. Elas encontraram outro grupo de caçadores procurando comida. Elas se juntarão a esse bando e viajarão para mais longe. Seguirão outros bandos de caçadores em direção ao leste, onde fica hoje o Alasca e o território de Yukon. Serão as primeiras pessoas a chegar ao novo continente, a América. Serão os pioneiros a desbravar territórios inexplorados. Há cerca de 15 mil anos, essas pessoas se espalharam pelas cadeias de montanhas, vastas planícies abertas e florestas aparentemente intermináveis. Não foi uma migração deliberada, mas agindo como os caçadores sempre fizeram, movimentavam-se constantemente atrás de comida. Esses assim chamados paleoíndios viviam numa terra farta, um grande continente habitado por poucos milhares de pessoas. Gyaki e Mokoa preparam suas lanças com ponta de pedra. É uma presa fácil. Os animais daqui nunca haviam visto predadores humanos. Em pouco tempo, os paleoíndios colonizaram o que se tornaria não apenas a América do Norte, mas todo o continente americano. Gyaki e Mokoa trocam o excedente de carne por pedras apanhadas por outro grupo numa formação rochosa, a quilômetros de distância. Essas pedras valiosas, geralmente silex córneo e obsidiana, foram usadas na manufatura de suas armas mais mortais. Eles são o povo de Clovis, e ganharam esse nome porque seus restos foram encontrados pela primeira vez na região de Clovis, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Lugares onde o povo de Clovis esteve são encontrados em todas as partes, nos Estados Unidos e no México. Com habilidade, Mokoa prepara este objeto belo mas letal, a lança pontuda usada pelo povo de Clovis. Seu sobrinho Koji aprende a manejá-la bem cedo. A lança de Clovis era uma arma mortal em mãos habilidosas. A ponta se quebra na ferida, causando uma grande lesão. A preparação de uma ponta hoje pode levar duas horas. E Koji já tem sangue de caçador. O leito de rocha, aqui, é poroso com cavernas traiçoeiras e grandes buracos ocultos no subsolo. Música Música Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mas espere, alguma coisa não saiu como planejado. Os bisões vão continuar correndo quilômetros e quilômetros. Esta caçada pode ter acabado. Talvez Mok não tenha outra chance de ser posto à prova. Mok! Ai! Todas aquelas semanas gastas planejando pacientemente o posicionamento foram perdidas num instante. Mok, o quase caçador, precisa se explicar. Eles fazem uma reunião. Mok atrasou muito a enorme corrida dos bisões. Ele conta a eles por quê. Uma cobra. Uma cobra. O chefe diz a Mok que se ele quer ser um caçador, terá que ser muito mais corajoso. Ele será mandado para trabalhar com as mulheres e as crianças e construir um matadouro. É um trabalho duro, mas não tão perigoso quanto a caça. Eles vão escavar fossos de apate. E no alto de um cume onde o vento é mais forte, montarão armações para secar a carne. Eles também vão preparar pemican, uma mistura de carne seca com tutano e bagas. A carne assim se preserva durante anos. A organização do matadouro é tão importante quanto a organização na caça. Xiu se encarrega de Mok. O matadouro precisa funcionar de maneira eficiente para processar os milhares de quilos de carne antes que ela estrague. São necessários mais três dias de trabalho duro e uma paciência infinita para colocar os bisões novamente em posição. Amanhã, os chefes decidirão o dia. Naquela noite, eles pedem aos espíritos uma caça bem-sucedida. Os rituais agora fazem parte da vida humana. Pelo que contam os rituais dos índios das planícies que vieram mais tarde, sabemos que os xamãs tinham um papel central nas corridas de bisões. Eles eram os diretores rituais da caçada. O dia da corrida começa com um outro ritual. Assim como entre os homens de Cro-Magnon da Europa, o xamã é o intermediário entre o nosso mundo e o dos espíritos. O bisão tem o olfato acurado. O xamã esfrega os caçadores com sálvia para disfarçar o cheiro humano. A corrida começa. Milhares de animais de uma tonelada estão se movimentando. A corrida de bisões feita a pé é muito, muito perigosa. Bisões que vivem em grandes manadas se assustam facilmente. Eles podem, de repente, voltar-se e atacar. Os bisões não fazem ideia da esperteza dos seus perseguidores e nem de que eles conhecem essas terras melhor que os próprios animais. No vale, alguns dos homens mais fortes estão esperando. Armados com as melhores lanças de pontas de pedra. Os bisões pensam que vão apenas subir mais uma montanha. Não há volta. Os locais de caça dos paleoíndios documentam essas corridas em grande detalhe. Há 8 mil anos, em Olsen-Tchabuk, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, os paleoíndios conduziram mais de 190 bisões a uma vala estreita e os abateram. Em Alberta, no Canadá, num sítio maior e mais bem preservado no decorrer de gerações, índios das planícies reuniram cuidadosamente milhares de bisões numa depressão e os levaram à morte ao pé de um rochedo. Deixaram para trás milhares de ossos de bisões compactados numa profundidade de 12 metros. No fundo do penhasco, há centenas de bisões mortos ou morrendo. Aqueles que ainda não estão mortos são sufocados. Acabar com eles é perigoso. Numa fração de segundo, uma chifrada pode quebrar a perna de um caçador. Essa tarefa cruel dura dias. A manada agonizante renderá toneladas de carne. Cada pessoa come alguns quilos por dia. Porém, ao contrário de seus antecessores que caçavam um animal por vez, os paleoíndios não verão como aproveitar o guisão inteiro. Muito será jogado fora. Mas esta caçada ainda não terminou. Este é o maior pesadelo de qualquer caçador. Descanso. E aí 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 Xiu ainda não percebeu que agora Mock ganhou seu lugar entre os caçadores Houve uma época nas grandes planícies em que os bisões eram mais numerosos que os seres humanos numa razão de dezenas de milhares para um Mas a história do grande triunfo da espécie humana se deve a nossa inteligência, nossa imaginação, nossa engenhosidade e nosso domínio da linguagem e da comunicação E sobretudo a nossa habilidade de nos adaptarmos a qualquer desafio São estas as qualidades que levaram a espécie humana a todos os cantos do planeta e além Agora, o Homo Sapiens Sapiens não apenas vivia entre as feras Nós as tínhamos dominado Versão Brasileira DPN Santos E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti